Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu estou diante da sua divina e gloriosa presença. E quero te agradecer, Senhor, pela tua presença em minha vida. Cobra-me com o teu manto sagrado, Jesus. Livra-me de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Jesus, com a tua presença poderosa e curadora. O Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E que tudo pode. Cura, Senhor, a minha família. Cura, Senhor, a minha casa. E cura, Jesus, sobretudo a minha vida. Eu te peço, Jesus, a cura, o milagre. E humildemente, eu quero te pedir, Senhor, essa graça. Para te louvar, para te bendizer e para te agradecer. Pois, afinal de contas, tenho muito mais a agradecer do que pedir. Mas há pedidos especiais como esse, Jesus, que eu preciso pedir somente para ti. Porque há situações na minha vida, Senhor, que só o Senhor pode. E é isso que eu te peço agora, Jesus, a cura, a libertação, o milagre. Sim, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço agora a cura na vida de todos os enfermos da minha família. Pois eu preciso da tua cura e da tua graça. Do teu perdão e da tua misericórdia. E pelo poder do teu nome e do teu sangue. Eu quero, Jesus, proclamar a cura de todas as enfermidades. De toda a dor. De todo o sofrimento. E como o Zaqueu, eu desejo que o Senhor entre na minha casa. Que o Senhor entre na minha vida. Vem, Jesus, e cura. Transformando a minha alma. E não leve em conta as minhas misérias, o meu pecado. Assim como o Senhor não levou em conta as misérias e os pecados de Zaqueu. Pois eu tenho certeza do seu amor por mim, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Pela minha vida, por tudo que eu tenho, por tudo que sou. E te peço que tudo mal, toda inveja. Para todas as pessoas maldosas. Todo o mal que desejam para mim. Caiam por terra pelo poder do teu nome. E do teu sangue. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.